Está aberta a temporada de receitas natalinas. No programa de hoje eu vou te ensinar a fazer um arroz natalino que vai ganhar o seu paladar. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e... dá aquele like. Roda a vinheta! Existem receitas que não podem faltar nunca na minha ceia de Natal. Principalmente o meu arroz natalino, que é a cara do Natal mesmo, porque leva passas, damasco, amêndoas laminadas. E o diferencial é que ele é feito no espumante. Isso mesmo, no espumante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e a receita é bem simples. Bora para a receita então. Para essa receita, nós vamos precisar de 2 xícaras de chá de arroz lavado e escorrido, 1 cebola picada, 1 xícara de chá de amêndoas laminadas, 1 xícara de chá de damasco seco e também 1 xícara de chá de uva passa. 750 ml ou 3 xícaras de chá de espumante e 1 xícara de chá de água. Também salsinha fresca, sal, pimenta-do-reino e azeite. O modo de preparo é bem simples, tá gente? Deixa eu já ligar aqui. Tem gente que não gosta de uva passa no arroz, mas eu, Renata, eu amo. E assim, se não tem uva passa no arroz, no Natal não é Natal, né? Tem que ter. Eu coloco uva passa em tudo, no sal, picão. Agora, o que eu vou fazer já? Colocar o azeite. A cebola picada e refogar essa cebola. O Natal tá chegando e eu sempre gosto de dar algumas sugestões de cardápio. Não adianta nada você fazer aquele super cardápio com 20... Aliás, depende do número de pessoas, né? Que vai até a sua casa. Mas com 20 opções, 4 sobremesas, porque depois você vai ficar uma semana comendo a mesma comida do Natal. Então, eu acho bacana você fazer um arroz natalino, um tipo de carne, então é legal um pernil assado, ou o peru, que eu acho que tem que ter, né? Um tender. Também uma farofa é sempre bacana. Uma maionese ou salpicão. E uma sobremesa. E aí, no outro dia, eu gosto sempre de deixar uma massa pronta, pra não fazer em quantidade exagerada, né? Justamente pra não ficar sobrando as comidas de Natal. Aproveitando, gente, se vocês quiserem aprender alguma receita de Natal, já escreva aqui nos comentários, que aí eu vou preparar uma receita bem bacana pra vocês. Aqui tá ficando no ponto. A cebola, ela precisa ficar transparente, tá? E agora é a hora do arroz. Eu já lavei, já escorri, tá? Vou pôr tudo aqui e misturar bem. Por uns dois minutinhos. Agora é a hora de colocar a água e o espumante. Uma dica bem bacana de medida pra arroz, pra cada xícara de chá de arroz, são duas xícaras de chá de água, tá? Aqui, no caso, será de espumante. E aí eu vou completar, pra não ter que abrir outra garrafa, eu vou completar com a água. Mas dá um gostinho muito bacana. Eu tô usando um Casaperine, que ele é o brut, mais amarguinho, tá? Não é aquele docinho, não. Vou até falar uma curiosidade pra vocês sobre a diferença de espumante e champanhe. O champanhe, ele só é considerado champanhe quando é produzido na região de champanhe, tá? E o restante é espumante. Então são pouquíssimas marcas... Opa! São pouquíssimas marcas que são consideradas champanhe. São só as marcas que realizam, fazem o champanhe na região mesmo. E agora é só colocar. E agora eu vou colocar o sal. Deixe cozinhar até secar. Processo normal de arroz. Que aí nós vamos entrar com os outros ingredientes. Deixa eu provar o sal, né? Porque vai que... Que falta ainda. Se o arroz tiver um pouquinho durinho ainda, aí você pode completar com água. Um pouquinho mais de sal. Enquanto o arroz cozinha, eu já vou preparar os damascos. Vou cortar aqui. Eles vêm assim, né? Então eu prefiro eles menores. Arroz pronto. Agora eu vou soltar com um garfo. Ele tá bem quentinho. E agora é só acionar os ingredientes restantes. Primeiro, a uva passa. Pode ser uva passa branca também. É que eu coloquei a preta, que é a mais tradicional. E também pra dar um contraste, ficar um arroz colorido, sabe? O damasco. Se você quiser colocar também cimenta, dedo de moça, fica muito bom também. Mas eu, como tenho crianças... Ah, uma dica legal também. Quando eu cozinhei o espumante, tá, gente? O álcool, ele evapora. Então pode dar pra crianças normal. Não vai dar pra bebês, né? Mas crianças sim. E as lascas de amêndoas. E agora é só misturar. Vou acertar o sal. E também colocar uma pimentinha do reino. Pra temperar. Eu prefiro ir dosando o sal do que... É melhor pouco sal do que muito sal, né? Porque aí fica incomível. Agora o sal você vai dosando aos poucos. E você coloca a gosto. E agora, separa aquela travessa linda que você usa todo Natal pra servir esse arroz natalino. E esse é o arroz natalino. Uma versão pra você substituir aquele tradicional arroz da grega. Agora eu vou provar, né? Tem um gostinho super especial. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Pra essa e outras receitas, me acompanhem nas redes sociais Renata Fontanete no Instagram, TikTok e também no YouTube. Um beijo e até a próxima!